Como o rio que corre pra o mar O broto que vai desabrochar Como a aurora traz o sol pra iluminar Como tudo se renova e muda sempre A vontade da gente ninguém pode segurar Plante uma rosa aqui, plante uma rosa angular Deixe crescer uma rosa no seu coração e em todo lugar A sua marca é trabalho, a sua não tem o dom de mudar Capacidade pra fazer bem feito pro nosso futuro transformar É a rosa e o povo, é o povo e a rosa é a força pra gente crescer Rosalba é nossa rosa, é a rosa do novo, é pra fazer acontecer É a rosa e o povo, é o povo e a rosa é a força pra gente crescer Rosalba é nossa rosa, é a rosa do novo, é pra fazer acontecer Tanto tempo a gente esperou e o momento já tá pra chegar Pro Rio Grande do Norte mostrar o seu valor e ocupar o seu lugar Ela tem força pra cuidar da gente, impulso firme pra realizar Ela sabe fazer diferente, tem experiência para governar É a rosa e o povo, é o povo e a rosa é a força pra gente crescer Rosalba é nossa rosa, é a rosa do novo, é pra fazer acontecer É a rosa e o povo, é o povo e a rosa é a força pra gente crescer Rosalba é nossa rosa, é a rosa do novo, é pra fazer acontecer Rosalba é nossa rosa, é a rosa do novo, é pra fazer acontecer Rosalba é essa rosa, é pra fazerrió bom Rosalba é nossa rosa, é a rosa do novo, é pra fazer acontecer Obrigado.